Música Vou festejar, vou festejar o seu sofrer O seu pena, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, a quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão, a quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão, a quem sempre deu a mão A quem sempre deu a mão, a quem sempre deu a mão É o seu machismo, o que sempre deu a mão Sem ter porquê O seu pena, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão A quem sempre deu a mão, você pagou contra a missão